Mas ontem, o Palmeiras, Danilo, no Allianz Parque, não com muito público, porque afinal vai ter um show aí no fim de semana. Teve capacidade reduzida, 28 mil, sei lá, parece que é 25 mil, né? Pessoas, depois você me corrige. 3x2 contra a Inter de Limeira. Mostrou ali algumas falhas defensivas importantes. Mas o Rony, que muita gente fala, pô, não joga nada, é só um esforçado. Foi lá e fez um golaço no finalzinho, 3x2 para o Palmeiras. Um golaço com um passe magistral do Marcos Rocha, né? De fato, é mais uma vez. Você quer falar do Aníbal Moreno? Vou falar do Aníbal já, já. Vou deixar pra daqui a pouco pra poder falar com calma. Mas o jogo do Palmeiras, o Palmeiras teve falhas defensivas importantes, como você bem disse. O primeiro gol foi nas costas do Marcos Rocha, com uma falha do Gustavo Gomes também na marcação de cobertura ali. Um gol que não dá para o Palmeiras tomar. E depois ainda, o gol do Everton e do Gustavo Gomes. Eu fico na dúvida de quem foi o pior. Se foi o Everton passando a bola para o Gustavo Gomes, sabendo que era uma fogueira. Ou se foi o Gustavo Gomes ouvindo 20 e poucas mil pessoas gritando que tinha ladrão e não dar o bicão para o lado. Foi tentar dominar, dominou completamente errado. E aí a Inter de Limeira fez 2x2. Depois o Rony conseguiu salvar a pele dos companheiros. Salvou a pele do Gustavo Gomes e do Everton. Conseguiu a primeira vitória, o Palmeiras no Paulistão. Foi um jogo que o Palmeiras poderia ter jogado com um pouco mais de controle. Poderia ter sofrido bem menos. Afinal, a Inter de Limeira não é um time dos mais qualificados desse campeonato paulista. Na estreia contra o Novo Horizontino, por exemplo, o Novo Horizontino é um time bem mais organizado. Quase subiu para a Série A e tudo mais. Dessa vez a Inter não. Então o Palmeiras poderia ter jogado de uma maneira um pouquinho mais tranquila, mais organizada. Mas ok, é o segundo jogo da temporada. Da parte boa, vocês vão falar, pô, o Palmeiras ganhou e vocês não vão falar nada. Pelo amor de Deus. Da parte boa, Aníbal Moreno deixou mais uma vez uma excelente impressão. O Palmeiras tinha jogado, ele já tinha jogado 30 minutos no jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Tinha ido bem. E ontem ele começou como titular e foi impressionante que ele estava em todo lugar do campo. Como disse o Abel Ferreira, ele é um caçador. É um cara que correu para roubar a bola. Sabia também a distribuição, ajudava na distribuição de bola. É um cara que estava presente em todos os lugares. E a torcida ficou muito feliz com o desempenho dele. A gente vai lembrar porque no ano passado o Palmeiras jogou com a sombra do Danilo. O Danilo foi vendido para o Nottingham Forest. Ficou aquela promessa de contratar, contratar, contratar. Não contratou ninguém. O Zé Rafael acabou desempenhando o papel lá de camisa 5 muito bem. Mas a torcida ficou com muita saudade. Com muita, pô, falta o camisa 5 e tal. O Palmeiras tentou contratar o Aníbal Moreno ainda no meio do ano. Não deu certo porque o Racing ainda estava na Libertadores. E agora que conseguiu, o Aníbal dá realmente duas boas apresentações. Mostra porque custou 7 milhões de euros. Que é uma contratação bem cara. Claro que ainda é cedo para falar que ele vai jogar assim o resto do ano. É só o Paulistão. Foi só a Inter de Limeira. Mas ainda assim, todos os outros jogadores estavam ali em campo. E nenhum deles desempenhou tão bem quanto o Aníbal. Por isso que a torcida do Palmeiras está muito feliz. E já tem, viu, Tironi e Perroni, uma lista de apelidos para Aníbal Moreno. Já é Aníbal Lecter, Aníbal Moreno, Canibal. O pessoal já está realmente muito animado com o que o Aníbal mostrou ontem. E o Abel também se mostrou muito animado com o que o Aníbal mostrou ontem. E essa é a grande notícia da noite de quarta-feira para o palmeirense. É empolgou. Vamos ouvir o Abel falando. Ele falou muito bem também do Aníbal Moreno. Vamos ouvir. Em relação ao Aníbal, essa comparação que tu fazes com o Danilo. Eu acho que ele tem uma característica muito parecida com o Danilo. Que ele dá uma fluidez ao jogo com bola muito assinalável. É um jogador com dinâmica, que dá linhas de passe. Mas tem uma coisa melhor que o Danilo. Que ele caça. Ele é caçador. E para aquela posição tem que ser um caçador. E eu gosto. Ele faz umas duas coisas. Ele para além de caçar constrói. Desculpem usar esta expressão mais caçador. Mas vocês entendem. É um jogador que rouba com os pés. E nos dá transição. E que nos faz chegar à bola rapidamente aos homens da frente. Olha, o Hendrik, para ser muito sincero. Eu não sei com que cabeça que ele depois vem. Se vem com a cabeça no Palmeiras. Se vem com a cabeça no Real Madrid. Se vem... não sei. Sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele. Isso eu sei. Nós temos que perceber que... É um jogador com umas características espetaculares. Com um faro para golo incrível. Mas que vai chegar aqui e daqui a nada está no Real Madrid. É uma questão que nós internamente estamos a discutir. Precisamos de uma solução. Para quando ele se for embora. Ou até antes. Muito bem. Está aí o Abel falando do Aníbal Moreno. Chamando, como disse o Danilo, de caçador. Caça, rouba a bola. E disse que nessa posição é muito importante. Rouba a bola e faz o passe. Isso é a característica clássica do Palmeiras. Roubar e chegar no gol rapidamente. Desde que o Abel chegou. No Palmeiras, Perrone. E depois ele fala sobre o Hendrick. Várias coisas. Não sei como é que ele vai voltar. Da seleção lá pré-olímpica. Que está disputando o pré-olímpico. Ganhou suado da Bolívia por 1x0. Aliás, posso abrir um parênteses aqui. Não sei se eu dou azar. Mas acho que eu nunca vi um jogo de uma seleção. Qualquer uma que seja. Comandada pelo Ramon. Que o jogo seja bom. Nunca vi. Não sei se eu dou azar. Mas enfim. Isso é um parênteses. E ele não sabe como o Hendrick vai voltar. E já emendou. Precisamos de um substituto. Mas só que substitui o Hendrick. Que é do Real Madrid. Não é uma tarefa lá muito simples. Né, Perrone? É isso. Sobre o Aníbal. Assim, todo mundo quer ter. Não é só querer. Todo mundo precisa ter no time. Um caçador que sabe entregar a bola redonda. Não a bola quadrada. Então, assim, ele tem mostrado isso no início. Tem um lado muito animador. Que você fala assim. O cara está chegando no time e já está assim. No começo de temporada o cara já está assim. Mas ele vai ter que mostrar uma regularidade. Agora, gostei muito também de como o Abel abordou a questão do Hendrick. De como lidar com ele. Com tudo isso que está acontecendo na vida do cara. Acho que ele foi... Me pareceu muito sincero. Foi nos pontos que precisam ser atacados. Olha, precisa se preparar. Se der para chegar alguém antes, melhor ainda. Quer dizer, colocou ali o que a diretoria tem que fazer. Sem ser grosseiro. Sem ser ofensivo. Sem ser um tom acima. Acho que ele entrega ali para o torcedor. Dá para o torcedor a leitura real da situação. Acho que isso aí foi muito bacana. Você que fala, Danilo, normalmente, fala... O Palmeiras é assim. Quando ele... O Abel, né? Quando o time está ganhando, está tudo legal. Se o time começar a perder, ele já fala... Não, precisa de reforço. Preciso de reforço. Agora o time ganhou. Ele já está falando sobre um reforço ali para o lugar do Hendrick. Essa é uma discussão. Recentemente, eu estive lá com a Leila para ver o contrato da Crefisa. E nos dois, três minutos que eu consegui, sem falar de contrato ali, falar sobre mercado e tal. Ela falou, ela tinha dito, né? Falou, não, olha, a gente vai pensar numa reposição para o Hendrick, mas a gente pode pensar nisso no meio do ano. E aí não é nem uma desculpa, não é nem um esconder nem nada. Mas o Palmeiras, nessas últimas janelas, nos últimos anos, ele tem essa característica de atuar no meio do ano mesmo. De contratar no meio do ano. A gente vai lembrar vários nomes que foram contratados nessa janela do meio por motivos diferentes. Primeiro porque o Palmeiras consegue avaliar no primeiro semestre, nesse Paulista e tal. Quem são os jogadores da base que vão dar certo? Quais jogadores vão dar resposta? Então o Abel quer ver, por exemplo, o Atuesta agora. Que aí vai dar mais chance para o Flaco Lopes. Quer ver quais jogadores vão reagir nesse início de ano para poder fazer um planejamento mais certeiro para a janela do meio. E a janela do meio também oferece mais oportunidades de jogadores que estão na Europa. É uma janela mais quente, mundialmente falando, do que essa janela de janeiro. A gente está acostumado na janela de janeiro a ver muita contratação, gastar muito dinheiro. Mas é praticamente o Brasil que faz mais esses movimentos. A Europa faz, mas é um movimento mais de consertar os times, contratar um ou outro ali em janeiro. Grande parte das contratações, as mais caras, as mais importantes, elas são feitas no meio do ano. E o Palmeiras tem agido assim também porque é um momento que o mercado dá mais oportunidade. Então o Palmeiras vai, de fato, ir atrás de algum jogador para o lugar do Hendrick, mas mais para o meio do ano. Porque ela até brincou comigo, se eu trago mais um jogador agora, eu fico com o Hendrick, Rony, Flaco Lopes, mais um jogador. E aí eu faço ok com cinco, seis atacantes. Então calma, a gente sabe que o Hendrick vai sair, sabe que precisa de reposição. A gente tem um tempinho para olhar. É diferente, por exemplo, do caso do Aníbal Moreno, que era um cara que o Abel está pedindo há um ano. Não tinha como esperar mais para contratar. Então acho que essa é a questão. O Abel sempre fala, como eu disse, já disse algumas vezes. O Abel, quando está bem, quando está tudo tranquilo, ele fala que gosta de alimento curto, que gosta de administrar o pessoal assim mesmo, que gosta de dar oportunidade para os da base. Mas quando começa a perder um pouquinho, ele fala daquela questão. Ah, eu estou aqui sendo processado por trabalho infantil. Mas dessa vez, Tironi, eu vou dar essa lambuja aí para o Abel. Eu não acho que ele esteja reclamando, reclamando. Ele está deixando claro ali que precisa. E também, lógico, para a torcida saber que eles estão de olho em uma reposição. Porque o Hendrick não é qualquer um. Vai sair uma das grandes revelações aí, talvez a maior revelação de todos os tempos, do Palmeiras. Olha o que a gente tem na tela aqui. O Danilo falou sobre os apelidos que o nosso Aníbal Moreno já ganhou. Olha lá, já tem meme. Já temos... Olha, é ele, ó. Hannibal Moreno. Lembrando do filme clássico Silêncio dos Inocentes. Em que o cara era um canibal mesmo. Está aí, ó. Montagem. Bonito. Perroni, na verdade, assim, estamos falando aqui, não, ganhou suado, foi difícil, o Hendrick, não sei o quê. Mas o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, estão de olho ali, realmente, no jogo lá do fim de semana. Não, esse o próximo, a Supercopa. Quem você acha que vai chegar mais pronto para esse jogo? Cara, acho que assim, em tese, o Palmeiras, né? Porque o São Paulo mudou de treinador, é todo um trabalho novo. O Palmeiras mostra que está sofrendo, acho que é até um pouquinho mais do que eu esperava nesse começo de temporada, mas faz parte do jogo. Só que eu acho que o Palmeiras tem um recurso ali sempre, que é essa sintonia entre treinador e elenco, que é uma coisa que você só conquista com o tempo. Que é uma coisa de, de repente, rapidamente, ele conseguir mudar o jogo, conseguir mudar o que os caras estão fazendo e a coisa funcionar, porque eles têm uma sintonia muito grande. Ele tem o elenco na mão. E o São Paulo ainda está buscando isso, está no começo de trabalho com o Carpini. Eu até acho que é muito animador, assim. Eu acho que eu gosto do Carpini como técnico, eu acho que tem, que é promissor, melhor dizendo. Melhor do que animador, eu acho que é promissor o trabalho dele lá. Mas assim, em tese, o Palmeiras tem essa vantagem. Agora, eu nunca dei muita bola para esse tipo de competição, né? Para esse troféu, o começo de temporada e tal. Mas quando você tem logo um clássico regional, a coisa esquenta muito, né? Pois é, esquenta bastante. É outra história. Quem você acha? Aliás, bom, fala aí. Quem que você acha, Danilo? Daqui a pouco eu vou fazer uma outra provocação aqui. Quem você acha que chega mais pronto? Eu acho que chega mais pronto. É, primeiro de tudo, Tirone, também já está a provocação aqui. Quero ver se a gente vai tomar uma cerveja junto lá em Belo Horizonte, antes do jogo, num clima de paz. Claro que sim. Clima de paz total. Vamos. Acho que o Palmeiras chega mais pronto, porque é um trabalho que continua rigorosamente igual do ano passado, com três reforços. Claro que o Palmeiras vai sentir muito a ausência do Henrique, que está na seleção pré-olímpica. Mas o Palmeiras tem possibilidade, tem como jogar de uma forma sem o Henrique. A gente vai lembrar, é claro que também é outro contexto, o Brasileirão já não valia mais nada, mas o Palmeiras venceu o São Paulo por 5x0. Então, no último confronto entre eles. Então, eu acho que o Palmeiras chega mais pronto, não tem como falar que não é o favorito, mas isso não significa que vai ganhar, que vai ser fácil. Pelo contrário, eu acho que o Palmeiras é o favorito, mas por pouca margem, justamente pelo trabalho que tem de continuidade. Eu concordo com o Perrone, eu acho que o Carpini tem feito um ótimo início, eu tenho gostado muito das coletivas do Carpini também, eu sei que isso para o campo importa menos, mas para a gente entender o que o projeto, o que é o trabalho do cara, isso importa bastante. Eu acho que o Carpini tem dado boas coletivas, boas explicações sobre o que ele pensa de futebol, sobre o que ele pensa para o São Paulo. Um clássico vai ser um clássico importantíssimo, que, claro, para o Palmeiras perder, claro que vai ter reclamação, claro que vai ter xingamento de torcida e tudo mais, mas eu acho que muda um pouco menos no caso do São Paulo. Acho que se o São Paulo perde, dependendo da forma que perder, aí essa paciência, essa questão, esse jeito de ver o trabalho do Carpini, eu acho que pode ser um pouco mais influenciado do que no caso do Palmeiras, porque no caso do Palmeiras vai sobrar claramente para a Leila e para o Anderson Barros, que afetam muito menos no campo. No caso do São Paulo, eu acho que pode sobrar um pouco para o Carpini. É um clássico interessantíssimo. Normalmente a Supercopa é um título que a gente fala que vale menos, que é pré-temporada, mas no ano passado já foi um título muito comemorado pelos palmeirenses, porque foi em cima do Flamengo, num jogaço, num 4x3, com golaço e tudo mais. E essa Supercopa, de novo agora, entre Palmeiras e São Paulo, vai ser jogo que com certeza vai ficar marcado, que quem ganhar especialmente, vai falar por muito tempo desse jogo. Tchau, tchau.